Convidamos para ocuparem os seus lugares o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro, os membros do Tribunal Pleno e a Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso. Sra. Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso. Desembarcadores, Amauri Moura Sobrinho, Cláudio Santos, Expedito Ferreira, João Rebouças, Saraiva Sobrinho, Amil Carmaia, Dilermando Mota, Zeneide Bezerra, Ibanez Monteiro, Glauber Rego, Gilson Barbosa, Cornélio Alves e o juiz convocado, Eduardo Pinheiro. Podem tomar assento. Senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos para que todos ocupem seus assentos. Na sessão solene desta tarde, teremos a entrega das medalhas do mérito judiciário Amaro Cavalcante, medalha valor judiciário Siabra Fagundes e da medalha comemorativa dos 130 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A resolução 32 de 25 de maio de 2022 institui a medalha comemorativa dos 130 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte a ser concedida a pessoas e instituições que tenham se destacado em prol das atividades desta Corte, tendo prestado notáveis serviços à Justiça Potiguar e contribuído direta ou indiretamente para a consolidação, o aperfeiçoamento e o engrandecimento da Justiça deste Estado, bem como para a melhoria da prestação jurisdicional. Serão homenageados com a medalha dos 130 anos as seguintes personalidades. Procurador do Estado, aposentado Vivaldo de Lima, segundo sargento PM Moab Henrique do Nascimento, desembargador Licurgo Ferreira Nunes, em Memóriam, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ministro aposentado daquela Corte de Justiça, Emanuel Pereira, empresário Arnaldo Gaspar, general de Brigada Carlos José Rocha Lima, comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, advogado, professor e vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte, Josoniel Fonseca da Silva, magistrado aposentado Enéas Olímpio Maia, servidor aposentado Duarte Barbosa Cunha, curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através da coordenadora do curso, professora Caroline Lins Câmara Marinho de Souza, desembargadora aposentada Maria Céria Alves Mitty, servidor Wellington Barbosa Guedes Júnior e Memóriam, presidente da Federação do Comércio, empresário Marcelo Fernandes de Queiroz, presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, Diógenes da Cunha Lima, professor da UFRN Itamar de Souza, procuradora-geral de Justiça Elayne Cardoso, brigadeiro do ar Eric César Nicole Guedes, com a medalha Mérito Judiciário Amaro Cavalcante. O Tribunal de Justiça prestará especial homenagem às personalidades do mundo jurídico, desembargadores e juízes que tenham integrado o Poder Judiciário deste ou de outros estados, que, a juízo do Tribunal, prestaram relevantes serviços ao Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça confere a medalha Valor Judiciário, se abra Fagundes, às pessoas que, nas suas respectivas áreas de atuação, se distinguiram de forma notável e relevante e contribuíram, direto ou indiretamente, para o engrandecimento da Magistratura Nacional ou do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Serão destacados com a láurea do Mérito Judiciário Amaro Cavalcante as seguintes personalidades. Com a medalha do mérito judiciário, Seabra Fagundes serão homenageados às seguintes personalidades. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Alberto Gurgel de Faria. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Ezequiel Galvão Ferreira de Souza. Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Professora Maria de Fátima Bezerra. Senhoras e senhores. Para presidir os trabalhos desta sessão solene, ouviremos o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro. Medalha do Mérito Judiciário Amaro Cavalcante Homenageia personalidades do mundo jurídico que integraram e prestaram relevantes serviços ao poder judiciário brasileiro. Também, agracia pessoas notáveis que contribuíram para o engrandecimento da magistratura nacional ou do Rio Grande do Norte. Medalha do Valor Judiciário Seabra Fagundes. Homenageia personalidades do mundo jurídico que integraram e prestaram relevantes serviços ao poder judiciário brasileiro. Também, agracia pessoas notáveis que contribuíram para o engrandecimento da magistratura nacional ou do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em celebração aos 130 anos de instalação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que irá homenagear personalidades com a medalha dos 130 anos de instalação do Tribunal, medalha Mérito Judiciário Amaro Cavalcante e medalha Valor Judiciário Seabra Fagundes. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Corte de Justiça. Senhoras e senhores, nesse momento em posição de respeito, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro que será executado pelo Quarteto de Música da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Jesus, quem é assim? Senhoras e senhores, temos em posição de outer Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colegas desembargadores, colegas juízas, colegas juízes, servidores, senhoras e senhores. Hoje é um dia ímpar para o poder judiciário do Rio Grande do Norte. Um dia de congraçamento, de reencontros, mas, sobretudo, um dia de reconhecimento a expoentes do mundo jurídico e da sociedade potiguar em geral, sem os quais dificilmente teríamos trilhado o caminho que nos trouxe até aqui. Nesta solenidade, veremos subir ao palco 25 pessoas que dedicaram e ainda dedicam o melhor de seus dias, muitas vezes com sacrifícios pessoais para construir uma sociedade mais justa e mais digna. Confesso que nós que fazemos o pleno do Tribunal de Justiça tivemos dificuldades para chegar aos 25 nomes, considerando a parcela expressiva de personalidades potiguares que são exemplos em suas áreas de atuação. Já não privamos mais da presença física de alguns homenageados, mas suas trajetórias deixaram um legado que irá se protrair no tempo, criando e recriando novas rotas para os destinos da sociedade. Muito temos a comemorar com os avanços tecnológicos, o desenvolvimento das máquinas, as descobertas da ciência, os novos arranjos administrativos e de gestão. No entanto, nunca devemos perder de vista que não se dá um passo adiante, sem antes passar pela criação humana. Até mesmo para aqueles que cantam a autonomia das máquinas através da inteligência artificial. Vale o lembrete? Foi a mente de um homem ou de uma mulher, no tempo pretérito que nos trouxe ao presente. Por isso, solenidades como esta, que reverenciam pessoas e não apenas seus feitos, merecem toda a nossa deferência. Com este espírito, declaro aberta, mais uma vez, a sessão solene de entrega das medalhas, valor judiciário, mérito judiciário e dos 130 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos. Convido o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, para falar em nome de todos os homenageados. Legenda Adriana Zanotto Boa tarde a todos e a todas. Honrado em receber a medalha comemorativa dos 130 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Eu agradeço ao desembargador Expedito Ferreira a indicação para recebimento desta homenagem. E em nome de todos os agraciados com esta valiosa outorga, eu saúdo o desembargador Vivaldo Pinheiro, presidente desta Casa, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da Mesa de Honra e a todos os membros desta Corte. No fiel desiderato de sua missão constitucional, este Tribunal de Justiça reafirma-se, desde sua instalação, em 1º de julho de 1892, como importante instituição garantidora do direito com vistas à pacificação social em respeito aos desafios e anseios da nossa população. Nesta dignificante jornada, ao longo dos últimos 130 anos, imprescindível a relevante colaboração de desembargadoras e desembargadores, juízas e juízes de primeiro grau, membros do Ministério Público, advogados e advogadas, assessoras e assessores, servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores que integraram e integram esta Corte ou cooperaram com a sociedade sendo cada vez mais uma delas ou cada um deles corresponsável na sua medida própria de responsabilidade pela consolidação da Justiça Norte-Rio-Grandeste. Valorosas são as personalidades de ontem e de hoje, cujo legado guardamos na memória, seja pelo exemplo de atuação profícua, seja pela contribuição de inestimáveis feitos em prol do Judiciário. É revelador que muitas dessas pessoas foram ou são mais que Xote que Sancho, pois passe ao realismo e ao bom senso do mundo real. Mulheres e homens transcendem sua condição natural na incorporação do idealismo e do sonho, nos anseios de galgar avanços civilizatórios próprios de uma sociedade alicerçada em instituições genuinamente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Nesse ensejo, rendemos homenagem aos saudosos desembargadores, nas pessoas de Miguel Seabra Fagundes, Francisco Lima, de Janirito Moura, Eliane Amorim das Virgens, Célia Smith, Sábato Barbosa da Andréia, Ítalo Pinheiro, Licurgo Nunes, Nilton Pinto, Pedro Januário e tantos outros, bem como aos aposentados magistrados cujos legados permanecem vivos na memória a exemplo de Deusdete e Maia, exemplo maior da magistratura do Rio Grande do Norte e tantos outros magistrados insígnios. Nós, os homenageados nesta tarde com as medalhas Valor Judiciário que será entregue ao meu queridíssimo amigo, cordial parceiro, Luiz Alberto, Marcelo Navarro, Fátima Bezerra, Ezequiel Ferreira, além da medalha do mérito judiciário, que será entregue a Edilson Ferreira Nobre, ao querido Magnus Delgado, Armando Ferreira e Ítalo Pinheiro em memória e a medalha dos 130 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que será entregue a Maob Henrique do Nascimento, Licurgo Ferreira Nunes, com quem dividi eu na bancada do advogado criminalista que fui e Licurgo na presidência do Tribunal do Júri, ao meu queridíssimo amigo Arnaldo Gaspar, que me honra tê-lo aqui nesta tarde e revê-lo mais uma vez nesses quase 20 anos de Brasília. O general Carlos José Rocha, Josoniel Fonseca, companheiro de cátedra da Academia dos Bancos Acadêmicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Enéas Olímpio Maia, Duarte Barbosa, com quem joguei bola na avenida pela avenida do América. O Rodrigues Alves ainda era um campo de areia e nós já jogávamos bola ali na nossa infância. a Maria Célia Smith, o Eliton Barbosa em memória, Marcelo Fernandes Queiroz, Diógenes da Cunha Lima, o nosso imortal, da Academia Norte Rio Grandense de Letras, grande figura humana, Itamar de Sousa, que na minha adolescência dividi com ele os corredores da Rádio Rural, Elaine Cardoso, coronel aviador Erick César Nicola em Guedes e o curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além da minha pessoa, somos apenas recortes humanos ou institucionais dessa pretensão. Somos apenas sujeitos transitórios que, neste ato público de deferência e reconhecimento, fomos distinguidos pelo horas homenageantes. Penso que, sobretudo, em dia de louvor, galardão ou laúria, a humildade, não a falsa modéstia, mas a humildade deve ser evocada. Afinal, somos finitos, assim como o foram todas as mulheres e homens que sonharam, conceberam e forjaram a história da justiça do Rio Grande do Norte. a elas e a eles nossa gratidão pela idealização e primeiros esboços de tudo que já foi feito e do muito que ainda há de se concretizar. Pois, ainda que finitos, buscamos sentidos, lutamos batalhas, alimentamos esperanças e utopias e na renovação cotidiana de nossas energias, persistimos no nosso objetivo, seja o de entregar o direito e a justiça, seja o de ser voz para os vulneráveis, seja o de simplesmente honrar e de alguma forma contribuir com a sociedade que nos acolheu e nos forjou. tal perseverança é demais importante, muito importante, sobretudo quando vivemos tempos de tantas polarizações e afloramentos de vieses cognitivos, tempos de divisões que também refletem uma sociedade desigual e discriminatória, bem conhecida por tantos que militam ou buscam seu quião de justiça no judiciário. Daí reafirmamos nossos ideais e agradecimentos pela generosa homenagem que esta casa nos confere, em solenidade cuja magnitude só não é maior que a prodigalidade dos bons afetos que nos inudaram a alma, porque não que nos inudam a alma, ocasião em que parabenizamos a meritória e profícua atuação desta corte, corte centenária em prol da sociedade potiguar. Muito obrigado a todos. Queremos registrar como fator de brilhantismo, a presença de destacadas autoridades, dentre elas citamos o governador em exercício, Antenor Roberto, presidente interino da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, juiz de direito Roberto Guedes, também registramos a presença do diretor do Foro da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, juiz federal Carlos Wagner Dias Ferreira, representando a Defensoria Pública Geral do Estado, o defensor público Bruno Barros, Iris Oliveira, secretária de Estado do Trabalho e da Assistência Social. Também nos honra com a presença a juiz auxiliar da presidência desta igreja corte, Patrícia Gondim, e o juiz auxiliar da presidência, João Afonso Moraes, por Deus. Também registramos a presença do coronel Francisco Caninder de Araújo, secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social. Senhoras e senhores, cada um dos homenageados com as medalhas Mérito Judiciário e Valor Judiciário receberá honraria pelas mãos de um desembargador, seguindo a ordem de antiguidade desta Corte de Justiça. Na condição de presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Vivaldo Pinheiro fará a entrega da primeira honraria, a medalha do Valor Judiciário, ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Alberto Gurgel de Faria, a quem chamamos ao palco. Luiz Alberto Gurgel de Faria é ministro do Superior Tribunal de Justiça, graduado em Direito pela UFRN, ele possui mestrado e doutorado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Gurgel de Faria já foi juiz do trabalho do Rio Grande do Norte, juiz federal e desembargador federal. Ele presidiu o TRF da 5ª Região no Bienio 2009-2011, além de ocupar outros cargos de gestão na instituição. Autor de vários artigos e livros jurídicos, o ministro já proferiu diversas palestras em seminários e congressos. Professor de Direito, Gurgel de Faria é ainda membro da Academia de Letras Jurídicas aqui do Estado. Dando prosseguimento à solenidade, convido o decano desta Corte, desembargador a Mauri Moura Sobrinho para fazer a entrega da medalha Valor Judiciário ao ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, aqui representado pela servidora sobrinha do ministro, Georgia Helena Ribeiro Dantas Mello. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas é ministro do Superior Tribunal de Justiça, graduado em Direito pela UFRN, possui mestrado e doutorado em Direito e Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Ribeiro Dantas já foi promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, procurador da República e desembargador federal, tendo ocupado os cargos de presidente e vice-presidente do TRF da Quinta Região. Professor de Direito, o ministro já proferiu várias palestras e possui diversos artigos e livros jurídicos publicados. Convido o desembargador Cláudio Santos para fazer a entrega da medalha Valor Judiciário à sua excelência governadora do estado do Rio Grande do Norte, Maria de Fátima Bezerra, aqui representada pelo governador em exercício Antenor Roberto. Fátima Bezerra é a atual governadora do Rio Grande do Norte. Ela nasceu em Nova Palmeira, na Paraíba. Filiada ao PT desde 1981, elegeu-se deputada estadual por dois mandatos, em 1994 e 1998. Fátima exerceu ainda três mandatos de deputada federal, sendo a mais votada nas eleições de 2002 e 2010. Em 2014, ela foi eleita senadora pelo Rio Grande do Norte. Ao assumir o governo do Rio Grande do Norte em 2019, Fátima se tornou a única mulher no país a governar um estado da federação. Este ano, ela foi reeleita para mais quatro anos de gestão à frente do estado. do Rio Grande do Norte. Convido o desembargador Expedito Ferreira para entregar a medalha a valor judiciário ao presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Ezequiel Ferreira de Souza é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Integrante de uma família que exerce liderança política no estado, conquistou o sexto mandato do deputado estadual nas eleições deste ano. No Legislativo, Ezequiel Ferreira já apresentou vários projetos voltados para a geração de emprego e a distribuição de renda no meio rural. Saúde, educação e segurança pública também são temas constantes na pauta do parlamentar, que tem atuação municipalista. E passaremos agora à entrega da Láurea Mérito Judiciário. Convido o desembargador João Rebouças para entregar a medalha Mérito Judiciário ao presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal, Edilson Pereira Nobre. Edilson Pereira Nobre Júnior é o atual presidente do TRF da 5ª Região. Ele ingressou na magistratura em 1993 e desde 2010 é desembargador federal. Professor titular da Faculdade de Direito do Recife, Edilson Nobre é mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Possui ainda pós-doutorado em Direito Público pela Universidade de Coimbra, em Portugal. O magistrado é também autor de várias publicações na área jurídica. pesado em behöitmediatamente em tempo espaire com ajuste em em até em ali em em as ele away em em Convido o desembargador Saraiva Sobrinho para fazer a entrega da medalha mérito judiciário ao juiz federal Magnus Augusto Costa Delgado, aqui representado pelo desembargador João Rebouças. Magnus Augusto Costa Delgado é juiz federal no Rio Grande do Norte. Formado em direito pela UFRN, ingressou na magistratura federal em 1991. O magistrado já foi diretor do fórum da sessão judiciária aqui no Estado e atualmente é titular da primeira vara. Filho do ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ministro José Augusto Delgado, já falecido, Magnus Delgado tem no pai uma grande inspiração. Convido o desembargador Amilka Maia para entregar a medalha mérito judiciário ao ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador aposentado Armando da Costa Ferreira. Natural de Angicos, Armando da Costa Ferreira se formou em direito pela UFRN em 1968. O ingresso na carreira da magistratura aconteceu dois anos depois do formado. Armando Ferreira atuou como juiz em diversas comarcas. Em 1992, foi promovido por merecimento ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. No segundo grau de jurisdição, ocupou vários cargos e funções. Foi presidente, vice e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e presidente do TJRN. Na gestão, deu início à construção do Fórum Miguel Seabra Fagundes e chegou a assumir o governo do Estado durante as eleições de 2002. Legenda Adriana Zanotto Convido o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador de Lermando Mota para fazer a entrega da medalha Mérito Judiciário ao juiz Eduardo Pinheiro que recebe a honraria em memória ao seu pai, ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ítalo Pinheiro. O desembargador Ítalo Pinheiro nasceu em Mossoró. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Alagoas, possuía pós-graduação pela Faculdade de Direito de Madri. Professor da UFRN, Ítalo Pinheiro publicou vários trabalhos na área de literatura jurídica. Ingressou no cargo de desembargador do TJN em 1990 pelo 5º Constitucional como representante da advocacia. Foi vice e presidente do Tribunal de Justiça e também presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Ele se aposentou em 2004 quando retornou ao exercício da advocacia e faleceu em 2008, deixando eternas saudades. Senhoras e senhores, registramos a presença do deputado estadual José Dias. Neste momento, passaremos a conferência da medalha dos 130 anos do TJN a personalidades de relevo do Rio Grande do Norte. Cada um dos profissionais aqui destacados receberá a honraria das mãos do desembargador que lhe conferiu a homenagem. A entrega será feita por ordem alfabética. Convidamos o desembargador Amaury Moura Sobrinho para fazer a entrega da medalha dos 130 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ao primeiro homenageado, o empresário Arnaldo Gaspar. Agora, vamos lá. Amém. 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 O próximo homenageado. Registramos a presença do juiz federal Ivan Lira, presente nesta solenidade. Queremos também registrar e agradecer a presença dos nossos convidados, familiares dos homenageados, presentes nesta sessão solena. Nosso agradecimento. O próximo homenageado é o presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, advogado e escritor Diógenes da Cunha Lima. Convidamos o presidente do Tribunal de Justiça, o desembarcador Vivaldo Pinheiro, para fazer a entrega da honraria. A Cunha. O que é isso? O que é isso? Representando o desembargador Virgílio de Macedo, convidamos o desembargador João Rebouças a fazer a entrega da medalha dos 130 anos ao curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passando a honraria às mãos da coordenadora do curso, a professora doutora Ana Emanuela Nelson dos Santos Cavalcante da Rocha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E dentro das comemorações dos 130 anos do Tribunal de Justiça, teremos o Circuito 130. Serão 5 quilômetros dia 27, a partir das 6 da manhã. O homenageado do desembargador Ibanez Monteiro fez história no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Foi secretário-geral desta corte por 40 anos. Convidamos o servidor aposentado Duarte Barbosa Cunha para receber a medalha dos 130 anos das mãos do desembargador Ibanez Monteiro. Aos familiares e todos os homenageados, nosso agradecimento pela presença. Aos familiares e todos os homenageados do Rio Grande 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 A Procuradora Geral de Justiça, Elaine Cardoso, é a primeira mulher a alcançar o mais alto posto do Ministério Público Estadual. Por sua carreira bem sucedida, foi escolhida pelo desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Vivaldo Pinheiro, para receber a láurea dos 130 anos. Convidamos ambos ao centro. O ministro Emanuel Pereira Potiguari foi o último presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Já tem sido agraciado com duas medalhas do Tribunal de Justiça. O ministro vai receber agora a honraria dos 130 anos das mãos do desembargador Expedito Ferreira de Souza. E neste momento convidamos ao centro do palco o desembargador Cornélio Alves. Sua homenagem será para o juiz aposentado Enéas Olímpio Maia, referência no mundo jurídico. A filmagem será para o juiz aposentado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A vice-presidente desta corte, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, escolheu para homenagear o brigadeiro do ar, Eric César Nicole Guedes. A gente se inscreva no canal. A gente se inscreva no canal. O desembargador Vivaldo Pinheiro para entregar a medalha ao professor doutor, membro da Academia Norte-Rio Grandense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, Itamar de Souza. A gente se inscreva no canal. A gente se inscreva no canal. O professor, professor e por sua importância profissional, será homenageado agora pelo Corregidor-Geral de Justiça, desembarcador Dilermando Mota. Convidamos ao palco o professor José Manuel Fonseca e o desembarcador Dilermando Mota. A gente se inscreva no canal. Convidamos ao palco o desembarcador Glauber Rego para entregar a medalha aos familiares do desembarcador Licurgo Ferreira Nunes. Ao palco, o filho do homenageado, Tassos Licurgo, que recebe a honcaria em memória ao seu pai. A gente se inscreva no canal. Passamos agora à entrega da 13ª medalha dos 130 anos. Conferida ao presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, o empresário Marcelo Fernandes de Queiroz, com larga trajetória em favor do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. A laurea será entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro. Convidamos o desembarcador Friends. Convidamos o desembarco. A desembargadora Milka Maia, para entregar a medalha dos 130 anos a uma personalidade que marcou época, a desembargadora aposentada Maria Célia Smith, uma das juristas mais conceituadas do Rio Grande do Norte, sendo representada por seu filho, Luiz Gustavo Smith. Legenda Adriana Zanotto Lembrando que ao final faremos um registro fotográfico com todos os homenageados. Chamamos agora a vice-presidente desta corte, a desembargadora Zeneide Bezerra, para fazer a entrega da honraria dos 130 anos ao segundo sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Moab Henrique do Nascimento, que nesta corte de justiça tem relevantes serviços prestados. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto